A história das empresas ao Montezinho começou nos anos 30 do século passado. A Taberna Dom Roberto, na aldeia de Gimonde, a poucos quilómetros da cidade de Bragança, iniciou uma tradição familiar assente no comércio de fumeiro tradicional e na restauração. Uma tradição baseada na experiência de gerações, onde os sabores e saberes se mantêm inalteráveis, ao longo do tempo. E foram esses costumes, vindos de antigamente, através da persistência e trabalho do Dom Roberto e da experiência acumulada ao longo dos anos da avó Beatriz, que estiveram na base do sucesso das agora empresas do Grupo Amontezinho. Empresas que laboram na restauração, na produção, elaboração e comercialização de fumeiro e, mais recentemente, a área de atividade alargou-se ao turismo de natureza. O restaurante típico Dom Roberto fica situado à entrada da aldeia de Gimonde, em pleno parque de Montezinho, onde a natureza se transforma nas quatro estações e onde a confluência de três rios empresta a este local uma rara beleza. O restaurante instalado numa casa típica transmontana conta com quatro salas distintas. A taberna típica, onde se podem fazer pequenas refeições, sempre à base de produtos tradicionais, dois espaços para refeições e uma loja de produtos regionais. Aqui as imentas são variadas, mas os enchidos e o fumeiro transmontanos têm um lugar de destaque na oferta do restaurante. Todo ele é ornamentado com artefactos ligados à tradição do dia-a-dia da região. Todos estes atributos fazem do restaurante típico Dom Roberto uma das casas de excelência e referência da região transmontana. A Quinta das Covas é realmente um espaço de exceção. Aqui privilegia-se a harmonia com a natureza, num sítio de requinto e bem-estar. O rigor e a dedicação postos na elaboração dos diversos tipos de eventos, desde os casamentos, conferências, congressos e outros, fazem da Quinta das Covas um lugar único, dotado de uma beleza que encanta e onde se perpetuam momentos. A Quinta conta ainda com duas casas geminadas de agroturismo, a Casa do Forno e a do Guieiro. Dois locais com elevado conforto e comodidade. Nos alojamentos, o Grupo Amontezinho disponibiliza seis casas, num total de 22 quartos, equipados com ar-condicionado, TV satélite, WC privativo e internet. AQUINET 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 Aqui em plena natureza, tem ainda a oportunidade de usufruir de vários desportos ao ar livre. Passeios pedestres, BTT, canoagem, 4x4 e passeios a cavalo, pesca e campo de tiro, etc. O grupo fica completo com a Bízaro Salsicharia Tradicional. A unidade situada na aldeia de Gimonde, bebe na tradição as emendas verdadeiras do melhor sabor tradicional dos enchidos transmontanos. Aqui, o passado alia-se ao presente, com respostas inovadoras que respeitam na íntegra os valores e saberes da família. A unidade transforma e produz os principais enchidos transmontanos, desde a famosa alheira, botelo, salpicão ou chouriça de carne. As carnes principais para a elaboração deste fumeiro de excelência vêm dos porcos bízaros. A empresa tem nesta área uma criação destes animais ao ar livre e em condições ótimas, para desenvolverem a melhor carne com características muito próprias desta raça. Todos os enchidos são certificados e a marca Bízaro é hoje distribuída e comercializada nas principais superfícies comerciais do país e reconhecida em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto